Você quer viver sem, não quer viver sem, tu não quer viver sem, tu não quer passar bem que tá vindo Você quer viver sem, tu não quer passar bem, tu não quer passar bem que tá vindo Você quer viver sem, tu não quer passar bem, tu não quer passar bem que tá vindo